Música Práticas pedagógicas e docência foram temas centrais do segundo simpósio de educação inclusiva realizado em agosto pela Pró-Reitoria de Graduação da Unicamp com o apoio do SEPRE, o Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação. Especialistas do Brasil e de Portugal abordaram conceitos, experiências e práticas de inclusão. A Unicamp tem ações e pesquisas em acessibilidade, mas busca avançar de maneira integrada ao focar em acesso e permanência. Nós temos feito diversos assuntos, temos um grupo Incluir, buscando ações que a gente possa implementar rapidamente, temos apoiado muito a Central de Interpretação de Língua de Sinais, temos feito um projeto de acessibilidade, temos um projeto pronto para cobrir uma boa parte do campus, um projeto da ordem de 50 milhões de reais que estão solicitando recursos ao governo do estado. Temos aí diversas ações que podemos rapidamente trabalhar e organizar no âmbito da universidade. Nossa responsabilidade na universidade é, ao ter acesso de pessoas de diferentes origens, de diferentes formas, como a gente tem feito hoje com a inclusão do vestibular, nós devemos nos preocupar se essas pessoas estão conseguindo então achar essas trajetórias dentro da universidade para que elas possam então concluir o que foi o seu objetivo, que é ter uma formação aqui dentro. E o objetivo da Pró-Reitoria de Graduação é dar todo o suporte para que isso aconteça. Isso às vezes tem a ver com questões sociais, às vezes tem a ver com apoio financeiro, a universidade pode tentar buscar ou ajudar a buscar a bolsa, mas muitas vezes tem a ver com o processo pedagógico, tem a ver com o processo de suporte individual para aquele estudante, tem a ver com a dificuldade que ele possa vir a ter emocional. Como a diversidade, ela leva a uma qualificação do processo das pessoas de desenvolvimento e isso vale aqui dentro, isso vale fora e a gente sente muito a necessidade hoje do público externo e ele nos procura então para tentar ajudar a responder as suas necessidades externamente, professores de escola, diretores, etc. Mas não está só na escola, está em toda a sociedade. O CEPRE esse ano faz 45 anos na atuação com pessoas cegas e surdas, né? Então o tema da inclusão é algo que nos é muito caro e fico muito feliz com o evento pela demanda de, enfim, da sociedade, da comunidade e vejo que o evento está sendo um sucesso de público. Incluir e ir além da aquisição de tecnologias ou mistura de alunos dentro de um mesmo espaço escolar. Para o professor Davi Rodrigues, da Universidade de Lisboa, a inclusão deve ser um valor transversal no ensino. Não é uma tarefa simples, mas possível por meio de políticas públicas e afirmativas. Nós temos estas crenças nas escolas, mas não estão soltas, não estão abandonadas nas escolas, não estão só entregues à escola. Há 7.500 professores de educação especial que trabalham nas escolas exclusivamente para proporcionar a diferenciação do currículo, para proporcionar meios, para proporcionar recursos que sejam os suficientes e os necessários para a criança poder progredir na sua aprendizagem, na sua educação. Nós tínhamos políticas dentro da escola em que nós tínhamos que dar, usando uma terminologia futebolística, cartão vermelho, cada vez que houver alguma infração aos direitos humanos. E é fundamental nós desenvolvermos esta perspectiva de termos uma escola em que todos aprendem com igual dignidade, todos aprendem com igual participação e sem ninguém ser apontado como valendo menos do que ninguém. Isso é muito importante. Inclusão, equidade e direitos humanos devem formar o alicerce da educação, desde a base ao ensino superior. Nós temos que ter um valor inclusivo, porque a escola tem que ter este valor transversal de ser inclusiva para toda a gente. E é até interessante que nós estamos muitas vezes preocupados com a inclusão dos alunos, mas não nos preocupamos tanto com a inclusão dos professores. Os professores muitas vezes também precisam de ser incluídos na escola e precisam de ter uma política, precisam de ter ações que os levem a participar e a serem participantes e a sentirem-se participantes da escola. O facto de eu aprender com pessoas que aprendem diferentemente de mim, ajuda a minha própria aprendizagem. Todas as pessoas aprendem melhor se estiverem a aprender com pessoas que aprendem de forma diferente. Elideia e Vilma atuam com educação de surdos em diferentes instituições. Inclusão para elas vai muito além da aprendizagem da língua brasileira de sinais. Entender que a pessoa surda é uma pessoa com potencial. Então é ver a pessoa não como uma pessoa deficiente, mas uma pessoa com capacidade e de acordo com o que é oferecido a ela, com as trocas, um aluno podendo se mostrar, se manifestar também e atuar no próprio desenvolvimento acadêmico e interpessoal com as pessoas, com os ouvintes. Essa aceitação da pessoa surda é o ponto principal, é o ponto chave. Um dos grandes desafios que encontramos no nível superior, já que estou falando da formação que o INES oferta em termos de ensino superior, não é diferente do que os colegas de educação básica enfrentam, que são questões linguísticas, as especificidades linguísticas da maioria dos surdos, não todos, mas parece ser de uma maioria, que é em relação à aquisição de leitura. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, a questão da leitura em língua portuguesa, da escrita em língua portuguesa, que quem trabalha na área sabe que é um processo que se constrói em termos de segunda língua. Isso no ensino superior é um grande desafio, já que há uma demanda enorme de leitura acadêmica no ensino superior. Essa é uma das questões que eu trago aqui. A outra questão é que nós estamos ainda um pouco longe, no Brasil todo, de termos materiais didáticos bilíngues, libras, língua portuguesa, para que o surdo possa acessar com mais conforto linguístico o conhecimento. Éder Camargo é professor de física na Unesp, na cidade de Ilha Solteira, desde 2006. Com deficiência visual desde os 9 anos, ele comenta desafios e a superação de barreiras ao longo de sua trajetória. Eu venho tentando transformar a sociedade que, em geral, é quase inerte frente às pessoas que têm deficiência. Então nós não vivemos uma sociedade inclusiva, que pressupõe que a sociedade se altere. Então a minha experiência é essa. Eu venho tentando alterar a sociedade quase inerte. A universidade é um lugar muito especial para mim e diferenciado em alguns aspectos. Por exemplo, eu aplico provas em laboratório com computador, depois eu leio as resoluções no meu computador. Quando fui professor do ensino médio isso não era possível. Eu tenho uma certa estrutura que não tinha fora da universidade. Nesse sentido, eu vejo o movimento do meio social se modificando para que eu possa trabalhar e atuar como profissional. Essa pessoa que enxerga, ela precisa se reconhecer também como não-vidente. Ou seja, ela também tem que se reconhecer como uma pessoa que é tateante, é ouvinte, é cheirante e é degustante. Ou seja, e essas percepções, elas têm que chegar em todos os locais, como por exemplo, a sala de aula. É aí que nascem as dificuldades principais de ensino para uma pessoa que é cega. É porque na sala de aula não estão as percepções que ela, a pessoa cega, e as pessoas videntes compartilham. Eu acho que isso é um avanço muito importante que nós, enquanto sociedade, temos que construir. Andréia Rosa, que atuou na organização do evento e coordena a Central de Tradutores e Intérpretes de Libras na Unicamp, comenta avanços brasileiros recentes em acessibilidade. O Brasil, ele melhorou muito, ainda que há uma reclamação bem grande da questão da inclusão, mas é em comparação. Aquilo que nós tínhamos, por exemplo, há 10 anos atrás, hoje nós crescemos bastante. Estamos perfeitos? Não, não estamos. Temos muitos desafios a crescer? Temos. Mas temos avanços que precisamos reconhecer. Hoje nós temos, na questão da surdez, nós temos muito mais intérpretes dentro da sala de aula. Na questão do DV, da deficiência visual, nós temos muito mais os aparelhos, o laptop que os cegos podem usar, a leitura de tela. Os professores já reconhecem que a criança, quando chega lá, com seus 6, 7 anos, está começando a alfabetizar, ele é alfabetizado em braile. Então, porque às vezes isso era muito tardio. Então, a criança que entra hoje, ela já entra mais equipada, ela entra com mais recursos, porque o profissional já está melhor preparado. Então, nesse sentido, nós avançamos muito. O adulto ainda sofre muito, porque ele faltou na época, quando ele era criança. Mas a criança com deficiência, hoje, ela tem muito mais amparo, ela está bem mais amparada, bem mais assistida. Quando ser diferente for normal, aí a gente vai ter uma sociedade inclusiva que vai pegar todos esses campos. O campo da tecnologia, o campo da educação, o campo do trabalho, e o campo do lazer, da cultura também. O campo da tecnologia, 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 o campo da tecnologia,